Paz e bem Paz e bem Com certeza, e eu acredito, que você já ouviu a oração da paz em São Francisco. Seja por uma música, seja porque já rezou, ou porque a avó rezava, o tio, enfim. Mas esta oração, de fato ela é de São Francisco? Pois bem, não se assuste, não se escandalize com o que eu vou dizer. Ela não é de São Francisco. São Francisco não escreveu, também não ditou esta oração. Mas podemos dizer que ela é de São Francisco, porque dentro dela está intrinsecamente ligada à espiritualidade franciscana. Os ensinamentos que nosso pai Francisco ensinou a nós, frades, e ensinou também a todo mundo. Se nós olharmos para o início desta bela oração, o que consta lá? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É um pedido que nós fazemos a Deus, para que Ele use de nós como instrumento de paz. Mas que paz é esta que Francisco fala? Não é aquela paz, talvez, que pensamos de estarmos num deserto, num paraíso, de pernas para o ar, sem fazer nada, sem conflito, sem problema. Pelo contrário, Francisco nos chama a uma paz harmônica. Ele pede que nós estabelecemos uma relação de harmonia com o Criador e com os irmãos. Uma relação de amor. É através dessa relação de amor, de paz conosco mesmo, no nosso coração, com Deus, com os irmãos. Seja também, como Francisco dizia, a irmã planta, o irmão animal, o irmão astro, é que nós vamos conseguir viver num mundo sem conflitos, sem dificuldades. Mas onde que surgiu essa oração, então? Essa oração surgiu lá em 1912, em Paris, na França. Então, surgiu numa espécie de um jornal, num folheto que foi publicado. Um frado de Capuchinho, depois de algum tempo, ele publica esta oração no verso de um panfleto com a imagem de São Francisco. Mas ela se torna popular e conhecida no mundo inteiro na Grande Guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde o mundo clamava por paz. Foi então que ela chegou a todos os confins da Terra. E essa oração, ela pede, pede paz para nós, pede que nós levemos esta paz. As nossas famílias, as nossas casas, nossos lares, as escolas e as comunidades. Por isso, o convite que Francisco de Assis faça a todo homem, toda mulher, é justamente esse. Ser instrumento da paz. Cristo, quero ser instrumento. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu leve o perdão. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e a vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve a concórdia, que eu leve a união e tua paz. Amém. 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 Amém.